E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu fui para o município de Capoeiras fazendo visita lá E nas fiscalizações, né, quis mostrar a vocês aí a propriedade de Dona Clemido, seu Manuel Não fiz um vídeo bem detalhado não, mas o fé em Deus depois que eu fui lá tiver mais um tempinho Aí a gente faz um vídeo bem detalhado aí Clemido, mostrando a propriedade, a lida da mulher no campo, do homem do campo E é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês os financiamentos que eles fizeram Compraram os animais, são animais muito bonitos, estão de parabéns, viu Clemido e Manuel Deixar um abraço aqui para os filhos deles, Maciel e Manuela, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo que eu já estou aí conversando, é muito galera, vamos embora Olha pessoal, aqui uma vaca comprada com financiamento do agramigo É... a cliente é Camil daqui, só não vou dizer o lugar, mas é capoeiras É... está dando quantos litros de leite para o nome dela? Eu não vi a primeira cria, é? Primeira cria? Quanto? Doze litros num dia O ideal é que você faça o projeto e invista um gado de... com qualidade, né? Com genética, olha, até ela confirmou, viu? É... Aqui está a bezerrinha dela, olha Seu Manu já está aqui do meu lado Não pode falar assim, Manu, não vai sair na filmagem não Porque aqui só sai só os animais, só Aí é outra bezerrinha Aqui são outras dela A gente vai procurar ali, olha, na catinha ali, os outros animais Muito bem, agramigo, Prêmio Quer sair na filmagem, Prêmio? Não, Prêmio É não, né? Muito bem E o que a gente agora viu? Oi? Fiscal, esse cachorro também foi financiado pelo agramigo Você vai sair? Sim, é o guarda, bora Ah, esse aqui eu já filmei Tem duas rolinhas ali também, financiada E aí, olha ele aqui, olha E aqui é outro lobinho Não, esse aqui é um touro reprodutor, é? É Essa daqui já é uma vacuna, né, seu Manu? A bichinha, rapaz, abortou Essa daqui dá mais de 40 por dia? Rapaz Ela abortou essa semana, a bichinha Ela tem filha dela que dá leite, olha, coisa demais, tá vendo? Essa vacuna tá assim hoje no dia, porque ela abortou agora 40 litros no dia, rapaz, gente Inseminação ela, né? A bichinha da filha do álcool, que é Por o sorriso de Minas Gerais, só que ele morreu Agora é grande, viu? O doente Mas também ela tá boa, que não dói ainda Às vezes a pessoa compra uma vaca do mesmo porte, assim, do mesmo tamanho Que não tem muita genética, como do mesmo tanto Que você Essa vaca Essa vaca Essa vaca, dando leite Essa daqui também, quase que nela, 35, 40 Essa vaca tá com 20, não, com 13 anos, né, Manu? Não Porque eu tô 13 anos, dia 1º de mar A gente vai sair de lá Não quer sair de lá Não quer sair de lá Aqui na Caatinga Agora só não posso me encostar nessa planta aqui, ó Isso aí? Isso aí é urtiga Isso é um pé de alface Pé de alface Eu achei essa alface, ela não como não, viu, seu Manuel? Isso aí é um pé de maniçoba, né? Não, esse é pião O cachorro vai juntar as vacas Isso aqui é a Caatinga, não é, seu Manuel? Olha, você, olha, você, olha, tá vendo? Que coisa linda, né? É Olha, ainda braúna seca Que é, tudo é bonito, eu acho, sabe? Olha essa madeira aqui Tem uma Iburana, né? O boi tá precisando de um É, não é pra juntar a gente, é manso É manso, né? É E o cachorro tá ali, olha Caçando ali Queria que esses pés assim é Iburana, né? Eu não sabia, não Olha como ela, a caça é como se fosse verto, né? Iburana Pé de baraúna é qual? Para ele Vamos procurar as vacas Não desmata não, seu Manuel A gente tem que ter uma reserva numa propriedade Se tiver terra Degradada eu não posso, eu não posso Eu vou comprar de patinho dos cênicos Se você tiver que ficar arrumado Se é que é o povo Vamos procurando, galera Aqui Só falta ver, achar mais duas vacas Que foi Financiada pelo Pelo agra-amigo Aquele capinho que a gente tá trazendo Ele é um fulminhoso. O gado come e engorda todo mundozinho. O gado não vai ver com o capim. O barato que não vai ver com o capim. Eita, aqui é o riacho, né? O gado está seco. Muito paciente, até ali é chovendo. Eita, aqui é o riacho que está seco. Olha, levei uma casaca de couro. Então, aí é aqui mesmo. Vamos embora. Acho que tem mais outro que não vejo. Esse aqui é valente, é? É produtor. Ele está com um aninho. E já tem mais de dez. Mais de dez vai ter prende. E é, dez tamanhinhos. A vaca está saindo na filmagem. Essas vacas estão todas manchas. E essa daqui é que raça que ela tem um... Ela sempre tem um totózinho na cabeça. É, parece um galentãozinho, né? Falta só achar a outra agora. Já? Esse aqui está com os dezoito. Não. Ih, coitado. Tem acabado. Olha, galera. A galera está mais de casa, está cega. Uma parada para o lanche. Enquanto nós vejo os animais. Está igual o outro vídeo lá, mostrando os emboa. Mas esse aqui é emboa do sertão. Aquilo é de agreste. É diferente. Esse aqui é doce. Só que ele também é bom. O agreste é doce. Bom não, Mel. O que é ruim é nós pegar dinheiro agiota que é 10%, 5%, né? E no banco nós temos nossa carência para pagar. Ai, estou muito satisfeita com a minha zoaquinha. E nós vamos trabalhar para pagar daqui a dois anos, né? Ia, pois. Muito bem, querido. Obrigado aí por ter mostrado aí a propriedade. Eu, você não queria sair na filmagem agora e vai sair, né? E quando quiser... Moleque guerreira, seu Manoel também. E passo para todo mundo. Quem quiser fazer, pode fazer, que é muito bom. Mesmo eu gostei, tá? Parabéns do Banco do Nordeste. Obrigado, obrigado. E o nosso chefe aqui... Eita! O chefe... O senhor tem que ajudar mesmo, a gente tem que ajudar uns aos outros. Essa aqui é bem nova. Essa é outra gesta. Agora aprendi o que é um raca gesta, olha. Totozinho na cabeça, seu Manoel. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixar meus parabéns aí para dois clientes do AgraMix. Seu Manoel que tá ali. E Cremilda, viu? Parabéns. Um abraço. Fiquem todos com Deus aí, galera. Que assistiu o vídeo. Deixa aí seu comentário. O que achou aqui do gado de Cremilda. E é isso. E é isso.